Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, Japinha, e galerinha, hoje eu vou tá ensinando a pegar esse item, galera, esse item lendário, que é um fone de ouvido, galera, ó, muito top, galera, como que faz pra tá obtendo esse item, galera? É aqui nesse mapa, galera, aqui, ó, né, vai ter que fazer uma missão aqui, galera, ó, nós vai entrar aqui nesse mapa aqui, aí carregando aqui o mapa, galera, carregou o mapa pra nós, nós vai ter que vir aqui, galera, ó, fazer aqui, ó, parkour, galera, vai ter que fazer uma missão aqui, galera, mas tem que fazer no tempo, galera, entendeu? E eu nasci 90 segundos pra tá fazendo essa missão, galera, pra tá obtendo esse item aí, coloca aqui criar, pode pôr o primeiro, criar, pronto, começar, spawnamos aqui, aí vem aqui, ó, passa aqui, sobe aqui, pula aqui, vem, quase que eu caio, vambora. Primeira fase já foi, agora vamos pra outra, tem que tomar cuidado que cai aqui, perde a vida, morre começa do começo, é só passar correndo, ó, sobe aqui, pula aqui, pula aqui, vem, vai embora, pula, pula aqui, cai aqui. Aqui na escop aqui, ó, aqui deu uma enganchada, vambora, pula aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, E depois aqui, depois aqui, viu, galera, conseguimos, galera, ganhamos o item, só não sei aonde, rala, 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 liberou. Isso, é muito bom, galera, viu, já que eu perdi, hein, passamos aí, foi quanto? 90 segundos, né, consegui, vou mostrar lá pra vocês lá, que o item já é nosso, galera. Vamos lá, mostrar pra vocês lá, o item. Aqui, galera, agora, viu, aí, o item já é nosso, galera. Galera, quem quiser tá obtendo esse item aí, galera, eu vou deixar o link do mapa na descrição, galera. E quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui, adios.